Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Eww, falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje estaremos falando diretamente sobre o futuro da marca PES Porque foi oficializado pela Konami que a Real Engine será o novo motor gráfico de PES E sim, já será incluído nos próximos anos, já na próxima geração de consoles galera Então hoje, tentaremos conhecer um pouquinho mais sobre essa engine E eu também vou falar sobre ela e mostrar mais algumas imagens pra vocês já terem ideia do poder desse motor gráfico Então só lembrando, fica até o final do vídeo que vai valer muito a pena Só deixa o seu like aqui no vídeo, que o seu like está sempre me ajudando pra caramba Também esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês E vamos lá começar Bom galera, só lembrando que de fundo vocês estão vendo algumas cenas que foram produzidas por essa engine Pra vocês já terem uma ideia do poder dela Só lembrando que caso venha já para o PES nos próximos anos Não esperem gráficos desse tipo, porque isso daí não é um trabalho profissional E só lembrando que ela ainda será bem mais aperfeiçoada pros próximos anos Inclusive pra próxima geração de consoles, que é quando ela será incluída na franquia Então, vocês só estão vendo essa cena só vocês terem uma ideia do poder que ela tem hoje E só lembrando que isso não é um trabalho profissional Então, é claro que se a Konami tivesse em mãos essa engine 8 pra trabalhar no PES Poderíamos sim esperar gráficos bem melhores Mas isso já dá pra vocês terem uma ideia basicamente de como é que essa engine funciona, né cara? Bom galera, de forma oficial a Konami disse que a Unreal Engine será a nova engine de PES 2019 Mobile O game será lançado em dezembro desse ano, galera E já sim contará com essa nova engine incluída dentro dele Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Unreal Engine, galera Que foi sim criada em 1998 E nesse ano, pessoal, a poderosa engine completou 20 anos de existência E também 20 anos de constantes atualizações Porque em 2012 ela chegou na sua versão 4.0 Essa engine, pessoal, é uma das engines mais queridas e usadas no mundo atualmente Tanto até por pequenos e quanto por grandes desenvolvedores de games Eu até no vídeo passado já citei alguns exemplos deles E bom, galera, ela é muito leve Ainda no ano de 2015 ela se tornou gratuita pela Epic Games Ou seja, você mesmo pode ir lá e se cadastrar no site E brincar de ser um produtor de games Você pode sim criar essas cenas como as de fundo que vocês estão vendo Ou seja, não é um trabalho profissional Mas é um trabalho de amadores que vão lá e brincam um pouquinho com essa engine, galera Ou seja, é claro que se fosse incluída no PES Podemos esperar ser um trabalho muito, mas muito bem feito E bem mais realista Essas cenas que vocês estão vendo de fundo É o que algumas pessoas normais como nós Tentam lá entrar no site e tentam produzir essas imagens Mesmo assim podemos ver que tem um grau de realidade Um grau de qualidade muito bom E ela tem muitos presets, pessoal Vamos dizer que já são rascunhos pré-prontos Ou seja, pra você já ter uma base De acordo com o estilo de jogo que você deseja desenvolver Sendo ele de tiro, futebol ou qualquer outra coisa Ou seja, ela é uma engine bem completa Que foi feita pra produzir qualquer jogo e de qualquer estilo Não foi o caso da Fox Engine, por exemplo Que a própria Konami teve que adaptar essa engine Pra tentar produzir um jogo de futebol Coisa que não deu muito certo Mas, felizmente, eles conseguiram sim Aperfeiçoar em vermos um jogo bem decente atualmente É claro que caso eles mudem pra Unreal Engine E seja executado um trabalho muito bem feito em cima disso Podemos esperar ser um jogo bem melhor do que vemos atualmente É claro, pessoal, que para os profissionais Que é o caso dos produtores de jogos Os desenvolvedores Tem sim presets para se comprar Ou seja, onde neles inclui texturas Iluminação, sombras e muitas coisas E além disso, pessoal, estamos falando de uma engine Que é super versátil, leve e poderosa Ou seja, é uma engine muito boa Para qualquer produção de jogo E falando um pouquinho sobre a Fox Engine É uma engine bem poderosa É uma engine sim de fotorrealismo Criada pela equipe da Kojima Que é exclusivamente para o Metal Gear Solid 5 E na época, pessoal Foi considerada uma das engines mais poderosas do mercado Só que, bom, galera Sem muito planejamento A Konami tentou sim adotar essa engine Para incluir no PES Ela teve sim que ser toda adaptada Para poder funcionar e rodar no jogo de futebol Porque ela não foi criada com essa intenção De produzir os jogos de futebol Mesmo assim, a Konami foi lá e incluiu no PES Vemos que no começo isso não foi muito positivo Mas atualmente vemos que eles conseguem sim Executar um belo trabalho com essa engine Bom, galera, para muitas pessoas já está na hora exata De se mudar de engine Porque tantas coisas que a Konami vem prometendo fazer E incluir dentro do jogo Que quando chega no lançamento Ou na própria demo, pessoal As coisas não ocorrem como eles planejaram ou queriam Um bom exemplo é a tal da mudança climática Eles apresentaram no trailer Como o sol irão se pondo com o decorrer da partida E no meio da partida mesmo Poderíamos sim perceber a partida se escurecendo Mas isso não ocorre Ou seja, a partida, por exemplo Começa no final de tarde Quando acaba o primeiro tempo Está exatamente da mesma forma Mas quando vocês voltam para o segundo tempo Por exemplo, o sol já se pôs um pouco mais E a partida está um pouco mais à noite Ou seja, não temos a tal da mudança climática constante Durante a partida Mas sim a mudança climática do primeiro para o segundo tempo Isso não é uma coisa muito positiva E não foi do jeito que eles prometeram para nós que seria Ou até quando o Adam Bat Prometeu sim que vire a mescla de uniformes No PES 2017 Que é aquela tal da Vocês alterarem os shorts Ou a camisa do time Ou seja, botar o primeiro uniforme Com o short do segundo uniforme da equipe Ou seja, o São Paulo Que tem o primeiro uniforme Com camisa e calção branco Pegar a camisa branca do primeiro uniforme E mesclar com o short preto do segundo Por exemplo Isso é uma coisa muito legal Que seria muito legal para vocês variarem Na escolha dos times Na escolha dos uniformes Das equipes Mas infelizmente Isso não está nem presente Nem nessa versão de 2019 Pessoal Bom galera Agora vamos falar um pouco Sobre essa engine no PES Galera Porque sim Essa engine virá Na nova geração de consoles E essa informação Apesar de não ter sido confirmada Temos diversos fatores Para acreditar nessa possibilidade Porque desde o ano passado Pessoal A Konami já sim Já está mexendo os pauzinhos Com o Unreal Engine Para incluir nos consoles E até nos mobiles E quais são essas provas pessoal? Porque essa semana A Konami se mostrou um pouco Sobre o novo PES Mobile E citou o que é a Engine Pessoal Que será a Unreal Engine 4 E hoje pessoal A data base do PES Do console e mobile São uma só Ou seja Você acha mesmo pessoal Que a Konami iria sim Criar uma Engine do zero Velho Isso não tem como mano Algo que custa caro Leva tempo E também que precisa De uma equipe gigante Por trás disso E tudo isso pessoal Para rodar essa nova Engine Apenas em 3 jogos Que é o PES Mobile O PES Consoles E o Bomberman Então isso realmente Mano É um forte indicativo De que a Unreal Engine Já está chegando Nos próximos anos Dentro de PES E a empresa sim pessoal Já vai lançar a Engine Nos mobiles Ou seja Testar e aprender um pouco mais Sobre essa Engine E até fazer as transferências De arquivos Da Fox Para Unreal Ou seja Eles estão utilizando O Unreal Engine Para produzir o PES 2019 Mobile Para quem sabe Fazer testes E aprender até Utilizar um pouco mais Essa Engine Para já tentar Inclui-la nos consoles Galera Porque um jogo de celular Um jogo mobile Além de ser mais barato Pessoal É muito mais simples Do que um jogo de console Para ser produzido Então eu tenho certeza Que eles estão sim Trabalhando com o Unreal Engine Para daqui a 2 ou 3 anos Incluírem sim Dentro do PES E fora disso Pessoal A gente também Tivemos confirmado Pela própria Konami Pelos próprios produtores Até pessoas que trabalham Lá internamente Que o PES já está sim Estudando a possibilidade Já na próxima geração De consoles Já vim com um novo Motor gráfico embutido Então podemos esperar Um jogo Completamente diferente Eu acho que muito possivelmente É claro Obviamente Eles irão sim Continuar lançando Para a antiga geração Que até lá Será o Playstation 4 E Xbox One Porque assim Já teremos uma nova geração Já inventada Então acredito Que eles irão sim Incluir a Engine Para as duas plataformas Eu não sei Se eles irão sim Manter a Fox Engine Para a antiga Mas eu acho Que isso não acontecerá Galera Eu acho que eles sim Irão criar A Ringo Engine Para as duas plataformas Mantendo a do Playstation 4 Bem inferior A do Playstation 5 Obviamente Mas isso seria Bem legal Galera Que eles mantessem As duas Engines Para as duas gerações As duas plataformas Eu não sei Se eles irão fazer isso Ou irão fazer Como a EA Sports Que ao trocarem Para a Frostbite Para a nova geração Manteve a Ignite Para a antiga Então realmente Teremos que esperar Muito mais tempo Para ver o que Eles vão decidir Eu sei que é muito Precocemente Nós falamos Sobre esse assunto Mas é sim Uma coisa muito interessante Nós já sabermos Porque é uma coisa oficial E sim Teremos essa Engine Futuramente no PES Então é bem legal Nós já conhecermos Um pouco mais Sobre ela Do poder que ela tem De como ela funciona Para ser trabalhada E de quais jogos Também já foram produzidos Com essa Engine E até lá É claro Que teremos mais atualizações E ela ficará Bem mais forte Entre as Mais forte Bem mais potente Então Quero a opinião De vocês aqui Nos comentários O que vocês acham Disso É claro Que uma mudança De motor gráfico Realmente Requer muito trabalho Por trás disso Só lembrando Que a EA Sports Só foi anunciar No primeiro trailer De FIFA 17 Que isso aconteceria Mas essa informação Vazou para nós Com dois ou três anos De antecedência Do PES Então Quero vocês Deixem a opinião De vocês aqui Nos comentários Se vocês curtiram Essa informação Se vocês querem sim Ver esse motor gráfico No PES presente Já no PES 2021 2022 Nunca se sabe Né cara Então galera Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar O seu like Se inscrever no canal Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau